Tchê, eu admito, eu te magoei, não passei de um otário Era pra dar amor, mas só fiz o contrário Não te dei ouvido quando querias que te ouvisse E hoje me arrependo por tudo o que não disse E mesmo que eu não diga, no fundo você sabe Meu coração é grande, mas lá se você cabe Meus erros irritados te levam por desespero Mas teu face é feliz, isso é tudo o que eu mais quero Miúda não vai embora, vamos começar do zero Ainita eu vou, Eva, te quero pra sempre Tu sabes, não é de agora, eu te quero desde o ventre Não digas não, não é tarde pra recomeçar Olha que eu e tu temos muito o que conversar Daqui pra frente só quero te ver a sorrir Tá muito longe de mim e voltar a te iludir Sem ti eu tô perdido, já não dá mais pra fingir Sem ti eu tô perdido, já não dá mais pra fingir Já não dá mais pra fingir Mais uma chance Mais uma chance Mais uma chance Mais uma chance Vamos começar do zero Vamos começar do zero Baby Baby É tudo o que eu quero É tudo o que eu quero Essa tua forma de me amar é novidade pra mim Se essa vida é mesmo um jogo, então não vale ter fim Não te quero mentir, eu já nem vou mentir É novidade pros meus olhos como tu nunca vi Me undace de força, eu morro, já concordo com o emvencie Nunca mais eu fui o mesmo desde que te conheci E eu e tu juntos, tu sabes que eu sou good Se me disseres sim, mudo logo da atitude Meu autoestima é mais alto quanto a tua presença Não vai embora, confia na minha crença Não foi por acaso quando nos encontramos É culpa do destino, se hoje nos amamos Eu vou dizer a ti o que não disse pra ninguém Passa a porta a minha vida, sou contigo, vou além Contigo eu tô seguro, contigo eu tô tranquilo Essa tua beleza, estou voçando meus filhos Mais uma chance Só que peço mais uma chance Baby Mais uma chance Chance Que eu peço em nada mais E o que eu te peço em nada mais Mais uma chance Mais uma chance Mais uma chance Chance Baby Vamos começar do zero Vamos começar do zero Baby Baby É tudo o que eu quero Tudo o que eu quero Vamos começar do zero Vamos começar do zero É tudo o que eu quero É tudo o que eu quero Só o que eu quero Mais uma chance Mais uma chance Mais uma chance Uma chance